Mas meu mano, a tua deduta neguza já é esse aqui, me diz uma coisa, como este negócio já do Natasso lhe darei a vaca velha, uma foi, eu estou, nos testes deram já esta ideia, debutar esta vaca, nem morreu, eu sei que é, quando era pequena esta vaca já morreu, já deram uma facada nela, ela nasceu, aí o sangue morreu, ela já se ressurgiu e agora já tem este Natasso lhe darei, fala para nós. O Natasso lhe darei é o evento mais importante da vaca velha durante um ano, a gente quando resgatou ela e pensou muito no, hoje todo sócio ele tem isso na cabeça, vamos trabalhar apagando a brinquedo e segurar o sorriso de uma criança, essa é a ideia. É tipo o Jusso Ares, é para beber, é água daqui, é, é ananás com folhará, o pessoal chama de abacaxi com até lana e melém, é ananás com folhará, essa é bom, porque precisa ter esse corpinho, é, está tudo em cima, o peito em cima da barriga, a barriga em cima do joelho, parece, vocês fazem este recadastamento dessas crianças, é, mas não tem negócio de briga, ah, eu quero um carro, eu quero já, cara do bate, o outro já quer uma coisa, um PS4, tudo já quer um negócio, é, e vocês, e já mexem o negócio, as crianças elas aceitam, é você dando. Sim, elas são cadastradas, a gente faz, um, um prévio, a gente vai, vê a quantidade, e daí, tem isso aí, como, é pra cá, esta cuja, é na cuja, ponto, faz, 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 isso aí, a gente faz o levantamento, e dentro do levantamento, a gente tem como objetivo, e não fica a criança sem brinquedo, todo mundo, é, me fale uma coisa, mas, tá, ela é que tá sem direito, me fale uma coisa, meu mano, quem ainda quiser, é, 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 contribuir com um brinquedo, de 0 a 10 anos, de poder de hoje, ainda pode contribuir? Pode, o evento vai ser dia 22, até na Vespa, que a gente tá, ainda tá recolhendo, né, aqui no Caré, bate-mão, 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 é, eu só tava primeiro fazendo pra essa vergonha, ah, Jesus, é, ele se meteu pra mim, não sei, já se me fez, já misturou cachaça, dobro de pirra, com caramba, e qual era o recado, sabe como é o programa ao vivo, né, programa ao vivo é assim, tu tá falando, a pessoa já tá ali, tá aí cortando, tá escrutinando, e aí, tá mandando parar, me fale uma coisa, meu mano, qual o recado, a é a liçagem que tu passa, pra todos que estão aqui, daí mamando ou cabocando? Hoje a Vacavelha, ela pede, a gente pede, é, vamos fazer uma criança sorrir, gente, vamos, vamos doar brinquedo, ainda tem tempo, vamos assinar o quadro aí, ó, a rifa que vai ser revestido tudo em brinquedo, ainda faltam 14 números, se encher, ela corre longe, ela vai ser revestido 100% de brinquedo, ainda faltam 14 números, é hora de fazer uma criança sorrir, gente. A gente, quase que eu já sujava, toda a cara do piru, né, mas foi Deus, a minha luna e luz, hein, olha pessoal, essa tela é muito bonita, é do artista da terra, o Neide, né, como é? Carlos Níades. Carlos Níades, agora tinha que ser daqui da São Caetano, puta que pariu, tanto o nome Pedro, Paulo João, Antônio, aí a mãe já coloca Níades, que é pra tu ter problema de falar, mas só ela ira, ela gana, ela ilusa na cara, mas olha, uma salva de palmas pro artista, um grande artista, nós temos um grande artista na tela, o Deca, o Níades, o Andy Santos, que era Anderson, mas já virou artista, agora já atorou o nome, é Anderson, ele tá uma raiva disso, agora já vão chamar só, agora, o cara, acho que é porra, agora é verdade, não, é Anderson, não, não sou mais Anderson, como é, Andy, e, de novo, uma salva de palmas, vamos, vamos preencher, pessoal, gente, tivemos aqui com o Frente, o Beca da Manondas, Ivan, muito obrigado, meu irmão, não estamos nessa, é um orgulho pra mim ser um padrinho, não é? Olha, eu tô usando este tamanho, com muita satisfação, tamanho do meu primo querido, piranito, que é quando partiu desta, para melhor, a escola dele, meteu a churramão, porque ele usava, e eu usei tudo de estandar, com muito carinho, não dá no meu caminho, fui no pundinho, ele tinha a capacidade de ter um pé menor do meu, eu vivo, parece a Gegene Pitch, sabe? Mas eu não levo da mata do meu primo, pra onde eu vou? Pra Praga, Praga, eu digo, é a Praga da Ilha de Oteiro, a Mistedan, eu vou, Mistedan é uma invasão, que tem atrás de Marituba, mas eu vou também, eu levo. Olha, eu tenho uma satisfação agora, de chamar um cantu, que também é funcionário do Poder Judiciário, lá de Boa Vista, Roraima, que tá conhecendo pela primeira vez o Pará, dentro do...